Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência dessa semana, uma realização do SINCT, o sindicato que você sabe representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do Semadem e da Agência Espacial Brasileira. E você que nos acompanha sabe que nas nossas últimas edições nós temos trazido informações sobre a gradativa transferência do desenvolvimento de veículos lançadores, os chamados foguetes, que tem sido adotada pelo Estado brasileiro. Você ficou sabendo aqui no nosso programa que a Aeronáutica desistiu de usar o seu veículo próprio, o VS-50, no teste do projeto hipersônico 14X. A Aeronáutica contratou por meio da FINEP uma empresa chamada MACD para desenvolver um foguete inteiro, completo e realizar essa missão. E isso pode ser o início do fim das atividades espaciais estatais no desenvolvimento de foguetes do nosso Brasil. O IAE pode estar em liquidação. E um dos últimos sinais disso foi a assinatura de um convênio para a transferência de todo o acervo técnico do Instituto para a INBEL. Você vai ficar sabendo dessas informações em detalhes ainda neste programa. Mas antes, a gente traz para vocês uma informação sobre o 2º Congresso Internacional de Mulheres em STEAM, que significa Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, realizado aqui em São José dos Campos, no Parque Tecnológico. A diretora do nosso SintiCT, Regla Somoza, que é pesquisadora do Semadem, realizou palestra no evento sobre a participação de mulheres negras dentro do serviço público. Veja. Quero contar para vocês que este trabalho que estou apresentando hoje é feito de uma parceria entre Amandari Dantas e eu. Amandari Dantas traz a parte de Ciências Sociais para o nosso trabalho, enquanto eu vou representar as Ciências Ressaltas. Contextualizando o nosso trabalho, saibam que, segundo a Unesco, as mulheres representam apenas 33% dos pesquisadores STEAM do mundo. Essa porcentagem é ainda melhor quando falamos das minorias racializadas. No Poder Ejecutivo Federal Brasileiro, a Magari e eu encontramos que apenas 1,1% de todos os servidores e servidoras deste Poder Ejecutivo, elas pertenecen a as carreras de STEAM. Quais são as carreras de STEAM que nós estamos falando? Estamos falando das carreras de desenvolvimento tecnológico e das carreras de pesquisa em Ciência e Tecnologia. Dentro desse total, menos de 40% são mulheres e apenas 17% de pessoas negras. Quando nós vemos estes dados em nossa frente, nós observamos que, oh, aqui, este Estado por si só não está dizendo nada, porque tem 40% de mulheres, tem 100% de pessoas negras. Bom, e então, como podemos analisar estes dados de um olhar interseccional que nós podamos saber quantas dessas mulheres são negras ou quantas dessas pessoas negras são mulheres ou homens? Então, nessa perspectiva, veio a nós o conceito de interseccionalidade. Este conceito destaca a interconexão entre múltiplos sistemas de poder para poder construir, a partir deste sistema de poder, uma matriz que nos diga como está a estrutura de gênero e raça em diferentes espaços. A população brasileira é composta, aproximadamente, segundo o INVEGE, no último censo de 2022, e fala que 52% da população brasileira são mulheres. Também, 56% da população se autodeclara como pessoas pretas e pardas. Isto é, pessoas negras. Então, já os números que falaram antes para você, 40% de mulheres, 17% de pessoas negras, isso está batendo com a realidade negras. Então, o problema que nos vai levar a fazer esse trabalho, o problema que nos identificamos foi que existe a sua representação de mulheres e pessoas negras nas tarefas distintas no Poder Executivo Federal. De onde nos pegamos os dados para fazermos um análise? A fonte dos principais dos dados que nós utilizamos, eles vêm do panel estatístico de pessoal, do Ministério de Planejamento e Orçamento. E os outros dados vêm do Observatório da Presença Negra no Serviço Público. Estes dois dados, estes dois fontes de dados, eles dão a oportunidade de discretizar todas as informações. Três informações em ambos dados estão presentes, que é o que nos vai permitir fazer nosso cruzamento. É a informação de gênero, a informação do órgão, onde estão essas pessoas, e a informação do cargo que ocupam essas pessoas. A partir desses três pontos, vamos poder relacionar os dois bancos de dados que estão usando para este trabalho. Durante toda a minha carreira, houve muitos momentos em que eu fui a única pessoa negras. Eu fiz engenharia em uma escola marinha, em uma escola militar. Era muito homem e muito poucas mulheres. Como todo engenheiro que está aqui sabe que é assim que acontece. Contudo, além de ser a única mulher, em muitos espaços também era a única pessoa negra. Aqui, o primeiro resultado. O primeiro resultado é a evidência. Por que aquelas carreiras que nós escolhemos para representar a assistência dentro do Poder Ejecutivo Federal, são essas as carreiras que são? Primeiro, porque as carreiras de desenvolvimento tecnológico e as carreiras de ciência e tecnologia, elas estão maioritariamente alocadas nos ministérios, cujas líneas principais de pesquisa e desenvolvimento são das áreas de ciência. Então, você se pergunta, o que acontece com os professores das universidades, que também podem ser das áreas de ciência? Bom, esses professores, nesse estúdio, foram deixados de fora, simplesmente porque esses professores não tínhamos como discernir quantos desses professores iam ser da ciência ou não iam ser da ciência, dentro do banco de dados que nós temos disponível. E, ao não poder fazer essa decisão, deixamos esses professores de ensino superior, professores pesquisadores, de fora, e só vamos focar nosso trabalho em essas duas carreiras, as de ciência e tecnologia e desenvolvimento tecnológico. Outro dado que podemos tirar, outra evidência desta figura, é que, por exemplo, a maior quantidade de mulheres dentro desses dois ministérios, elas estão alocadas no Ministério da Saúde, enquanto no Ministério da Ciência e Tecnologia, a maioria são homens. Isso quer dizer que, mesmo sendo cientistas, e sendo pesquisadoras, as mulheres vão estar mais associadas às tarefas de cuidado. Não temos como negar isso. Importante ver que, a partir de 2014, existiu um aumento muito sutil da quantidade de mulheres dentro dessas carreiras. Contudo, observem que a meia de idade dos homens é bem superior à das mulheres, sobretudo nas carreiras de desenvolvimento tecnológico, onde, nos últimos três anos, foi possível ver que as tecnologistas superaram, o número de tecnologistas mulheres superaram os homens. Causas. Bom, acredito que, vendo todo aquele banco de dados que estuvimos estudando, os homens se aposentaram. Essa é uma causa. E a outra é que, entre 2011 e 2015, nas instituições do MCTI, houve mais concurso. Também no Ministério da Saúde, que são os que têm mais peso aqui nos dados. Quais são as causas de que há minoria de mulheres nessas carreiras? Bom, a literatura está super cheia de informações a respeito, mas eu vou tocar algumas só aqui. Estão as causas estruturais e sistêmicas. Essas causas que levam que nós, em nossa família, já desde pequenos sabemos de que homens são mais inteligentes e mulheres menos. Esse tipo de preconceito e estereotipos que temos em nossas cabeças são os que vão levar a que muitas mulheres nem intentem fazer concursos públicos. Que essas mulheres... Imaginem as mulheres, que, como vemos na figura da direita, como vemos na figura a sua direita, nos últimos anos, mesmo que aumentou um pouco a produção de mulheres de STIM nas universidades, aproveita áreas e colaboradores, eles publicam este gráfico que indica que, mesmo como é um aumento muito pouco das mulheres nas áreas de STIM, aqui nas áreas de Saito, das ciências, das áreas de engenharia, você vê, mesmo que aumentou a saída de mulheres das universidades, as formadas nas áreas de STIM, ainda são bem poucas, aproximadamente 30%, estão na ordem de 30%. Então, isso também faz que já tem poucas mulheres saindo da universidade. Imaginem entrando em nossos concursos, que são também muito escassos. Então, essa é outra causa, um baixo percentual de concursos para entrar em serviço público. Temos outras coisas. uma vez que as mulheres estão dentro das áreas de STIM, existem esses estereotipos e preconceitos que já falei, que exaltam que assim é ser um campo naturalmente de homens. Então, essas coisas se convierten depois em discriminação dentro das instituições. E essas discriminações, às vezes, são tão fortes que podem causar assedios. Assedios, como, por exemplo, o efeito Matilda, é um efeito que registra a literatura como que é o apropriamento dos conhecimentos, das pesquisas, dos saberes das mulheres por parte dos homens. Estas figuras aqui, elas são uma fotografia do ano de 2022. Por quê? Porque nós temos dois bancos de dados, como comentei. Um banco de dados do Observatório da Presença Negra, esse banco de dados foi feito em relação a das estatísticas do IBGE de 2022. Então, esse é um banco estático. O outro banco é que vai viajar no tempo. Então, isso é de 2022 porque é a foto do que havia em 2022, o cruzamento dos dados de ambos bancos de 2022. Donde podemos ver na figura da esquerda que as mulheres negras estão representadas. É o marrom. Vamos pensar assim como que é mais um caramelo. As mulheres negras estão representadas como servidoras públicas activas. Falo sempre que as servidoras públicas activas porque só estamos analizando as pessoas activas, não as que já foram aposentadas, só as que estão quedando dentro das instituições, que cada vez são menos. E esse fenômeno ocorre em menor escala para os homens negros e as mulheres brancas. Observe que não há homogeneidade mesmo. Dentro da discriminação de gênero, não há homogeneidade entre mulheres brancas e mulheres negras. E em cargos de liderança, as mulheres negras também estão representadas no serviço público, seguidas em percentagem por as mulheres brancas, que também são minorias. Então, dentro do serviço público, nas cargas estão, temos que as mulheres ocupam menores cargos de tomada de decisão, enquanto os homens se reparten praticamente igualitariamente entre brancos e negros, os cargos de tomar decisão. Então, nesse cruzamento, você pode ver que mesmo, que no Brasil existe 56% de pessoas negras. E dentro do serviço público, 37,5% das pessoas são negras. e dentro dessas pessoas negras do serviço público, que são 15,4% mulheres, nesse gráfico vemos que apenas 5,8% dos servidores ao longo do tempo nas instituições das carreiras STEM são mulheres negras. As mulheres estão seriamente em a base. As mulheres negras vão estar em a base. Seguidas por as mulheres, seguidas por os homens negros, que também que o porcento de homens negros é 10%, e depois as mulheres brancas. Mesmo que acontecem políticas afirmativas dentro do serviço público e de fato têm acontecido, é importante nos observarmos de que quando as políticas afirmativas são para mulheres, as pessoas mais favorecidas são as mulheres brancas. E quando as políticas afirmativas são para pessoas negras, as pessoas mais favorecidas são os homens negros. Então, as mulheres negras estão em um lugar onde elas vão sofrer discriminação de gênero e razão e as colocam em um lugar bem difícil dentro do serviço público, dentro da sociedade de gênero. Então, dentro dessas acções afirmativas que o poder público, o governo, a administração, o país vem desenvolvendo ao longo dos anos, justamente orientadas as pessoas negras dentro do poder executivo federal, está a lei de cotas. A lei de cotas para pessoas negras entrarem dentro dos concursos públicos, essa lei de cotas de 2014, essa lei de cotas de 2014, que está aqui, a lei federal, que reserva 20% das vagas de encargos no âmbito da administração pública federal, direita e direita, para pessoas negras, índios, para pessoas pretas, paítas índios, o PPI. Essa lei, infelizmente, este ano, já está chegando a essa conclusão. Ela foi prerrogada e está ainda em análise e já vem com uma reforma de, em lugar de 20%, 30%. Ainda não foi aprobada a lei. E, por outro lado, eu queria comentar com vocês, vocês viram aquele aumento que aconteceu a partir de 2014, o aumento da entrada de mulheres no serviço público. Pois, bom, dentro das carreiras STIM que estamos falando hoje, que são a ciência e tecnologia, nesse movimento tecnológico, bom, não houve muitos concursos desde 2014 a 2015 para cá. Então, esta lei de cotas ainda não foi aplicada para as carreiras que estamos falando. E, chama-me a atenção de que quando essas pessoas que hoje estão com o concurso aberto para as instituições dessas carreiras, essas pessoas entram nas instituições, chama-me a atenção, não deixo a tarefa para vocês. Como será garantida a permanência dessas pessoas? Como será recebida por as instituições? Estamos preparados? As pessoas que já estão na instituição, estamos preparados, temos leitamento para receber as pessoas, porque não basta colocar as pessoas lá. Temos que acolher, temos que fazer que elas fiquem com permanência. E os servidores que hoje estão, talvez, estão preparados ou não, a tarefa para vocês. As mulheres em áreas de STIN dentro do poder executivo federal são minorias, fato que exige uma transformação estrutural que valorize a diversidade epistémica e incorpore diferentes perspectivas na produção científica brasileira para reduzir as diferenças de gênero. As mulheres negras estão subrepresentadas nas carreiras de STIN, sendo uma minoria esmagadora. Enquanto este fenômeno ocorre em menor escala para homens negros e mulheres brancas, fato que evidencia desigualdade de gênero e raza não são homogêneas. Mulheres negras nas carreiras de STIN estão subrepresentadas na ocupação de caigas de liderança e tomar decisão. Enquanto este fenômeno, também ocorre para as mulheres brancas em menor escala, evidenciando barreiras de gênero e raza persistentes. Observem que o fenômeno de mulheres brancas ocuparem cartas de liderança é chamado que quebra do teto de vidro. Enquanto o fenômeno de mulheres negras ocuparem cartas de liderança é chamado quebra do teto de concreto. Porque as mulheres negras têm que fazer mais força para chegar lá. As políticas educacionais e de inovação tecnológica claramente consideram interseccionalidade perpetuando a excursão torna-se esencial considerar estes cruzamientos para combater as desigualdades que acumulam desventagens sociais. A construção de uma ciência mais inclusiva depende de acções afirmativas continuas que promovam não apenas o acesso mas também a permanência e a ascensão das mulheres negras nas áreas destinos. Iniciativas de inclusão devem ser institucionalizadas. Aqueles não grupos de trabalho de diversidade não comitê de diversidade das instituições para que elas tenham financiamento e soporte contigo. E, además, quando são institucionalizadas elas estão por porteria. elas existem e, sim, devem ser ouvidas as pessoas que formam parte desse comitê. Criando, assim, um ambiente de trabalho mais diversificado e inovador. Todas as mulheres negras também podem contribuir para o avanço tecnológico científico do Brasil. Muito obrigada. Alguna pergunta? O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente traz para você a pesquisa que aponta que o Brasil precisaria de pelo menos 142 milhões de dólares para conseguir concluir um foguete capaz de acessar ao espaço. Veja no próximo bloco. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e, conforme nós anunciamos no começo do programa, nós vamos trazer para vocês agora algumas informações que podem indicar o porquê a aeronáutica e o Estado brasileiro como um todo estão transferindo gradativamente o desenvolvimento de veículos lançadores, os chamados foguetes, para iniciativa privada. O start nesse processo pode ser a contratação da empresa MACD para o desenvolvimento do foguete rato, que será usado num teste do veículo 14X, um veículo hipersônico que está em desenvolvimento pelo IEAV, mas que também servirá para qualificar o motor S50 e, possivelmente, para desenvolver o VLM, conforme nós mostramos aqui no nosso programa há algumas semanas. O canto do Cisne pode ter sido assinado também recentemente. O IAE anunciou uma parceria com a Embel para transferir à empresa o acervo técnico de projetos desenvolvidos até hoje. Veja as informações. A assinatura do acordo foi celebrada entre o diretor do IAE, o Brigadeiro Frederico Casarino, e o presidente da Embel, o general Ricardo Rodrigues Canhaci. Segundo as informações disponibilizadas pelo IAE, na data da assinatura também foram entregues os documentos referentes às tecnologias transferidas. O material disponibilizado pela assessoria de imprensa do Instituto, porém, não define quais as tecnologias estão no pacote. Segundo o release da instituição, a assinatura é a segunda do gênero realizada em 2024 dentro do projeto de fomento à inovação na indústria brasileira por meio de transferência de tecnologias de defesa do IAE. Ainda segundo o material disponibilizado pelo Instituto, AIMBEL teria sido uma das empresas interessadas em absorver as tecnologias disponibilizadas no projeto. O release diz ainda que, caso a AIMBEL produza e comercialize itens do acervo técnico do IAE com outros países, isto irá gerar recolhimento de royalties para o Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica de São José dos Campos, o DCTA. O material não informa qual seria o percentual de royalties previsto no contrato. O outro contrato de transferência de tecnologia assinado pelo IAE em 2024 havia sido celebrado com a empresa CSD Componentes e Sistemas de Defesa que também teria manifestado interesse em absorver algumas das tecnologias disponibilizadas pelo Instituto. A assinatura aconteceu em maio deste ano e também não foi informado pelo IAE o detalhamento de quais tecnologias teriam sido transferidas para a empresa. Da mesma forma, caso a CSD comercialize itens do portfólio do IAE com outros países, haverá recolhimento de royalties para o DCTA. Agora a gente vai mostrar para vocês trabalhos acadêmicos desenvolvidos por militares que apontam que o Brasil precisaria de pelo menos 142 milhões de dólares para desenvolver um foguete que seja capaz de chegar ao espaço. Esses trabalhos detalham, entre outras coisas, quais seriam as tecnologias críticas que o país ainda precisa desenvolver e também que o desenvolvimento dessas tecnologias está um tanto quanto atrasado, uma vez que a indústria privada tem conseguido obter resultados satisfatórios com mais agilidade e menos investimentos. Veja as informações. Os trabalhos acadêmicos que nós localizamos falam especificamente sobre o Programa Espacial Brasileiro, o IAE, e a produção de veículos lançadores no país, fazendo um balanço das atividades já realizadas e projeções para o futuro dos projetos. São dois documentos, uma dissertação e um artigo, ambos desenvolvidos na Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro, uma instituição que é ligada ao Ministério da Defesa e à Chefia de Educação e Cultura do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e que recebe alunos por indicação de suas respectivas instituições. O primeiro dos trabalhos foi concluído em 2019 pelo Coronel Engenheiro Abílio Neves Garcia, oficial que chegou a ocupar simultaneamente duas subdiretorias no IAE, a de Aeronáutica e de Defesa, e que mais recentemente atuava no desenvolvimento do motor TR-5000, uma turbina a jato 100% nacional que chegou a ser apresentada ao presidente Lula em visita ao Instituto neste ano. Em sua dissertação, além de detalhar o histórico e a configuração técnica de alguns dos projetos de veículos lançadores brasileiros como o VLS, o militar apresenta uma lista das tecnologias críticas que o IAE precisaria desenvolver para conseguir atingir a missão de lançar o foguete VLM ao espaço e detalha custos e a necessidade de pessoal para cada tarefa. Segundo o documento produzido por ele, o país precisaria dominar um total de 44 tecnologias críticas elencadas por grau de prioridades, sendo 9 na área de propulsão, 13 na de eletrônica, 10 na área de sistemas espaciais, 2 na área de materiais, 5 de química, além de outras 5 na área de integração e ensaios. A soma dos investimentos necessários para realizar essas tarefas é que impressiona. De acordo com o estudo, o Brasil precisaria investir no mínimo 142 milhões de dólares para conseguir realizar todos os desenvolvimentos, o que, considerando o câmbio atual, ultrapassaria a casa dos 770 milhões de reais em gastos. Não há informações oficiais sobre o estágio de desenvolvimento dessas tecnologias atualmente, mas informações extra-oficiais obtidas pelo Brasil Consciência apontam que nem 10% da lista teria sido concluída até o momento. O percentual faz sentido uma vez que os recursos liberados para o Programa Especial Brasileiro continuam sendo um problema. Recentemente, mostramos o resultado de uma pesquisa do Instituto Sou Ciência sobre a queda nos investimentos do programa, que atingiu em 2022 valores inferiores àqueles que haviam sido investidos 20 anos atrás, em 2002. A análise feita pelo Coronel Abílio Garcia corrobora com os números em uma série temporal parecida, considerando os 10 anos anteriores a 2017, um montante disponibilizado para o desenvolvimento dos projetos no IAE nunca ultrapassou a casa dos 20% em relação aos valores pretendidos, chegando a ficar abaixo da casa de 10%, o que teria comprometido a execução do projeto VLM segundo o trabalho. Em um dos trechos, o militar afirma que aclara a insuficiência de recursos para cumprir um planejamento de desenvolvimento de veículos de acesso ao espaço que, em última instância, se tornaria inexequível dentro dos prazos propostos. Outro aspecto importante do trabalho é sobre a desmobilização no IAE. Os dados levantados pelo estudo apontam que o Instituto havia perdido 33% do seu efetivo civil de pesquisadores e tecnologistas até aquela data. De acordo com o levantamento, para concluir as tecnologias críticas necessárias para fazer o lançamento do VLM, o Instituto precisaria de um incremento de pelo menos 290 profissionais entre civis e militares, quadro que deve estar ainda pior atualmente, considerando que não foram realizados novos concursos e as naturais aposentadorias do período. Importante ressaltar que o investimento de R$ 142 milhões identificados pelo trabalho seria o mínimo para alcançar as tecnologias críticas necessárias ao lançamento do foguete. Ainda segundo o estudo, o investimento total pode ultrapassar a casa dos R$ 239 milhões para a obtenção do foguete. Um outro trabalho identificado pelo nosso programa no acervo da Escola Nacional de Guerra é mais recente e ainda mais enfático sobre os problemas para que o Brasil leve a cabo o projeto de construir um veículo lançador nacional com a estrutura estatal. O artigo chamado Desafios das Atividades Espaciais Brasileiras Voltadas para a Aplicação em Defesa Nacional foi realizado pelo capitão da Marinha Alessandro José Ferreira Carvalho, pelo coronel da Aeronáutica Glauco do Santos Cândido e pelo civil Marcelo Conforto de Alencar Moreira. O documento também faz uma série de considerações sobre o histórico do PEB e seus principais projetos, além de argumentar em favor de uma mudança no status da Agência Espacial Brasileira e pela criação de um órgão de defesa para gerenciar atividades espaciais e uma estratégia espacial de defesa. No que se refere ao desenvolvimento dos veículos lançadores, o artigo afirma que a transformação produzida pela entrada de empresas na atividade espacial nos últimos anos teriam mudado drasticamente o panorama para o segmento de foguetes lançadores, com várias operadoras atuando no lançamento de micro e nanossatélites, o mesmo do VLM. Segundo o artigo, foguetes como o Falcon Heavy da SpaceX, por exemplo, cobram cerca de 951 dólares pelo quilo lançado ao espaço atualmente, mas a projeção é de que esse custo caia para aproximadamente 10 dólares por quilo quando a Starship da mesma empresa entrar em operação. O artigo compara os valores com os custos estimados para o VLM que colocaria cada quilo em órbita por 39 mil dólares, não sendo economicamente competitivo segundo o estudo. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência você vai ter informações sobre um desses projetos do IAE que agora irão descansar eternamente no arquivo morto da Imbel, o motor L75, o sonho de um propulsor líquido brasileiro à base de etanol. Um instante só, não sai daí. Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre um dos projetos do IAE que possivelmente será abandonado para todos sempre. Você vai saber neste bloco que fim levou o projeto do motor L75, um motor de foguete nacional desenvolvido pelo IAE em parceria com o DLR alemão que poderia levar o Brasil a um outro patamar de desenvolvimento espacial. Veja. se você é um brasileiro aficionado por exploração espacial ou tem interesse nas informações sobre o Programa Espacial Brasileiro provavelmente já viu esse vídeo de um dos testes da fase de desenvolvimento do motor L75, um projeto brasileiro em parceria com o DLR alemão para desenvolver tecnologia, empresas e mão de obra especializada na construção de propulsores líquidos no Brasil. O projeto inicialmente fazia parte do pool de iniciativas do antigo VLS e se tivesse sido levado até o fim iria equipar as versões finais do VLS conhecidas como VLS Alpha e VLS Beta capazes de levar satélites de grande porte ao espaço e até satélites geoestacionários. Tudo isso, porém, acabou muito antes do sonho ser realizado em 2017 por falta de recursos e desde então o projeto está engavetado no IAE. Para falar sobre o motor L75, nós conseguimos contato com o Daniel Almeida, servidor aposentado do IAE e ex-gerente do projeto. E, para nossa surpresa, muito além de uma entrevista, ele nos deu uma aula sobre foguetes e sobre o projeto do L75. Existem diversos tipos de motores de foguete. Tem motor foguete a propulsão nuclear, motor foguete a propulsão iônica, mas nessa apresentação a gente vai se ater aos motores foguete de apropelente líquido, mas é interessante comparar com os motores foguete a propulsão sólida. Quais são as características principais de um em relação ao outro? Então, o motor foguete a propulsão sólida tem tecnologia de fabricação e integração mais simples, mas possui menor desempenho que o motor foguete a propulsão líquido. Então, aqui, o impulso específico nessa figura está representado por WA, de um motor propulsão sólido, em torno de 2.800 metros por segundo. Na figura de baixo, a gente verifica 4.500 metros por segundo, no caso ótimo, que seria um motor foguete com par apropelente hidrogênio e oxigênio. No entanto, o projeto e construção de um motor foguete a propelente líquido é algo um pouco mais complexo que o motor foguete a propelente sólido. Mas, ele apresenta algumas vantagens que o motor sólido não apresenta. Por exemplo, a possibilidade de controlar o módulo do vetor de empuxo. Então, é como se fosse o motor líquido tem a possibilidade de ter um acelerador. Isso, em algumas aplicações, é muito importante. É possível fechar as válvulas e o motor para a hora que quer. Não é necessário esperar que o queima completa do propelente, como no caso do motor foguete a propulsão sólida. E podem, tem várias possibilidades. Pode ser, por exemplo, de reivinição que o motor sólido não apresenta. Eu gosto de fazer uma comparação bem simplista, mas o motor sólido seria como palito de fósforo. Acendeu, queima até o final. O motor líquido seria como um isqueiro. Você tem a possibilidade de várias ignições, diminuir, aumentar a chama. Então, uma comparação bem grosseira seria assim. A explicação do Daniel foi tão detalhada que, além das características do L75, ele também explicou o funcionamento dos outros motores à propulsão líquida disponíveis no mercado. Infelizmente, neste programa, não vai ser possível exibir toda a aula que o Daniel nos deu, mas nós iremos disponibilizar a entrevista completa nos cortes no nosso canal do Brasil Consciência. Sobre o L75, o desenvolvimento colocaria o Brasil ao lado de outros países com foguetes já consagrados na exploração espacial. É o motor a ciclo gerador de gás. O motor principal, a gente tem aqui os exemplos, é o Vulcan do Ariane 5. Esse é o motor, esse ciclo é utilizado no Ariane 5 e os propelentes, o par propelente é oxigênio líquido e hidrogênio líquido, no caso do Vulcan. O AKN7 é um motor de segundo estágio do Ariane também, é um motor dessa classe. E esse motor RS68 do Delta IV. Além disso, o L75 ele era um motor de ciclo a gerador de gás também. Uma informação pouco divulgada pela aeronáutica, mas que foi trazida pelo Daniel durante a nossa entrevista, foi a fonte do conhecimento para o início dos trabalhos. Bom, é muito importante ressaltar que a base original do conhecimento de propulsão líquida do Instituto de Aeronáutico e Espaço veio dos cursos. A gente teve uma parceria com Moscou e a Vieixo Instituto, que é uma escola, um instituto de Moscou e entre as diversas faculdades tem uma faculdade de motores foguete. Nós recebemos muitas informações a respeito de vários motores russos, principalmente do motor da Vostok. Vostok foi o veículo que lançou o Gagarin ao espaço. E a inspiração do L75 veio do motor de segundo estágio desse veículo. Esse motor foi a nossa inspiração. Não é cópia de forma alguma. Todo o cálculo, todo o projeto do L75 é nativo, é originário do Instituto. Bom, a gente teve muita orientação dessa equipe de professores do MAIR. Os aficionados pelo Programa Espacial Brasileiro provavelmente já sabem que L75 vem do líquido 75 kN, mas o engenheiro Daniel explica o que essa força significa na prática. Eu gosto de brincar também que 75 kN de empuxo, esse motor que pesa, eu acho que tem um peso, é massa, é menor que 270 kg, ele teria em tese capacidade de levantar do chão um caminhão pesando 7 toneladas e meia. É isso que representa esses 75 kN de empuxo. Por isso, o L75, certíssimo, vazão de combustível da ordem de 10 kg por segundo, a vazão de oxidante 14 kg, ou seja, um carro popular tem um tanque de 40 litros, por segundo, meio tanque, equivalente a meio tanque de um carro popular sai pela tubeira do S&P. Um tanque a cada 2 segundos. É um pouquinho mais eficiente do que era o Landau há uns anos atrás. Exatamente, é. Daniel também detalhou os motivos que levaram a equipe a escolher o etanol como combustível base para o projeto do foguete brasileiro. O uso de etanol para a gente tinha várias vantagens. Primeiro que você pode comprar o etanol grau de foguete na farmácia da esquina, brincando, é claro. O Brasil é produtor e o alcanidro que é usado está disponível em qualquer lugar. Então, é muito fácil de adquirir, diferente do querosene de foguete que o Brasil não produz e teria que ser importado ou parar a petobras para produzir uma quantidade muito pequena desse tipo de querosene. Nessa figura nós temos vários combustíveis em reação com oxigênio, oxigênio líquido. O que apresenta maior impulso específico é o par propelente, oxigênio líquido e hidrogênio líquido. Mas, como eu disse, o hidrogênio líquido é uma substância muito difícil de trabalhar, que é uma temperatura quase perto do zero absoluto. Muito difícil de manuseio. O Brasil não manuseia hidrogênio líquido ou uma quantidade muito pequena, só em laboratórios. O zero absoluto é o zero Kelvin, que congela... É, menos 273. Se eu não me engano, o hidrogênio líquido é na ordem de... Não estou lembrado, é em torno de menos 270. É quase perto do zero absoluto. E aí, a dificuldade é que se você for mexer com esse material, ele vai possivelmente congelar o seu contentor, o seu motor... Não, tem que ter toda uma instalação preparada para ele, né? Então, é uma substância muito difícil de ser manuseada. Na sequência, o que vem, assim, o que gera um impulso específico muito interessante também é o par oxigênio metano líquido. Inclusive, esse novo motor, o Raptor da SpaceX, usa metano e oxigênio. Depois, assim, de viáveis, vem o querosene, que é essa cor azul claro, e o etanol. A diferença do etanol com o querosene, que é o mais comum, num ponto ótimo, é coisa de 20 ou 30 unidades de impulso específico menos. É relativamente... O querosene é um pouquinho mais eficiente, mas ele gera resíduos. O etanol... Gera resíduos, tem várias... O etanol tem diversas outras vantagens. Outra vantagem do etanol é que ele não gera fuligem, não requer nenhuma instalação de... de despoluir... de evitar contaminações, evapora, pronto. O querosene tem a tendência de penetrar no cimento, de sujar tudo, gerar fuligem, que contamina tudo. Então, o etanol tem várias vantagens, apesar de gerar um impulso específico um pouco menor. E outra restrição é... Como a gente não tinha banco de ensaio para o motor completo, nem para a câmara do motor L75, um dos objetivos da parceria com o DLR alemão era justamente utilizar o banco de ensaio deles. E no banco de ensaios deles tinha restrição ambiental com relação ao uso de ferosene. Apesar da pouca experiência e da falta de dinheiro que caracteriza os projetos espaciais do Brasil, nossos pesquisadores não passaram vergonha diante dos parceiros alemães. Pelo contrário, teve parte brasileira funcionando melhor do que o similar germânico. Era interessante porque eles faziam o desenvolvimento deles, por exemplo, de uma câmara similar à nossa, mas com a tecnologia deles. E depois a gente levou essas câmaras, cada uma com a sua tecnologia, para ensaiar no banco, é o P8, que a gente fala, na Alemanha. E nós, como iniciantes, a eficiência da nossa câmara, do L75, era uma câmara em escala 1 para 1 do L75, só que com parede de pobre, para fazer estudos de eficiência, de fluxo de calor, era um modelo de desenvolvimento. E a nossa deu uma eficiência maior que a dos alemães. A entrevista com o engenheiro Daniel de Almeida já era uma aula de engenharia quando ele decidiu detalhar o funcionamento do motor foguete L75. O etanol vai para a bomba de combustível, é, exatamente, vai para a bomba de combustível e depois passa pela parede de refrigeração da câmara de combustão. Uma parte do combustível é desviada para o gerador de gás. Esse gerador de gás, é importante se alentar, ele trabalha com mistura rica de combustível. Injeta-se muito mais combustível, no caso de etanol, do que oxigênio para manter a temperatura nele e na turbina mais baixa. E os gases que saem da turbina são injetados para a atmosfera. O engenheiro também apresentou outra ordem de grandeza para que a gente pudesse ter ideia da força que esse foguete teria se tivesse sido concluído. Essa é a turbina do L75 em metal, projetada, calculada, tanto da parte estrutural, a parte térmica toda pela equipe. A potência dela é equivalente à potência do motor como todo do L75 equivalente a uma turbina lá de Itaipu. O banco de ensaios foi construído no IAE com recursos do projeto, e aqui a gente está vendo o setup de instalação do case da turbina, da carcaça da turbina, a turbina que foi testada e a gente observa que nas tubulações durante o ensaio como os gases que saem e passam pela turbina, no caso é nitrogênio como fluido modelo, no motor verdadeiro seriam os gases que sairiam do gerador de gás, mas como esse gás gera um trabalho que é acionar a turbina, ele perde calor, então o nitrogênio acaba resfriando toda a tubulação e forma-se uma capazinha de gelo na superfície das tubulações depois da turbina. Essa última figura abaixo é o que sai do exaustor da turbina. Qual é o objetivo desse ensaio? Ensaiar a eficiência da turbina se ela está projetada de acordo com o que se espera. Então foi feito além do banco de ensaios todo o sistema de alimentação dos corpos de prova sistema de aquisição e controle desses bancos tudo feito internamente. Então aqui aquelas fotos na forma de filmezinhos. Não dá para ver muita coisa só o nitrogênio que passou pela turbina aí está o sistema de aquisição de dados e volta para a engenharia para avaliar se está de acordo com o que foi projetado. Mesmo não tendo alcançado fases mais avançadas o projeto proporcionou investimentos e desenvolvimento na indústria nacional. É interessante salientar aqui que a turbobomba foi desenvolvida pela TGM que é uma empresa lá de Sertãozinho hoje em dia a TGM foi adquirida pela VEC e a câmara de combustão ambos todo o projeto teve nosso acompanhamento da equipe a câmara de combustão que foi a cargo de uma empresa de usinagem aqui de jambeiro chamada Globo a Globo ficou mais na parte de usinagem a parte de brasagem soldagem ficou em outras empresas mas tudo sobre supervisão da equipe alguns componentes que foram fabricados a esquerda acima um injetor o injetor é bipropelente então ele tem furinhos onde entra o oxigênio líquido e o etanol o fluxo entra em contato um com o outro na medida que vai expandindo eu vou mostrar um gráfico vários corpos de prova foram fabricados para conseguir unir esses injetores num cabeçote câmara de combustão diversas unidades foram fabricadas para ajustar o processo de fabricação o desafio na câmara de combustão é que a parte interna é de cobre e a parte externa é de aço a abrasagem disso é um processo muito complexo nós dominamos esse processo não sei se dá para apontar mas aqui está a parte externa de aço e a parte interna de cobre com os canais onde passa o combustível para refrigerar a câmara isso tem que tamanho Daniel isso que você está mostrando proporcionalmente isso tem que tamanho que tamanho que é essa peça que tamanho tem esses furinhos aí a parede interna aqui da ordem de um milímetro os canais aqui devem ter uns dois milímetros de largura nossa é de precisão então pequenininho muita precisão e durante a abrasagem não pode correr o risco de tampar esses canais senão a câmara queima e por que esses canais tem que ser tão pequenininhos para que o etanol passe ali com uma velocidade muito alta a precisão dos componentes desenvolvidos e fabricados no Brasil foi submetida a uma série de rigorosos testes como esse nos injetores com os furinhos que o Daniel acabou de explicar esse filme aqui é interessante é um ensaio de um injetor de combustível a gente vê aqui é interessante observar o ângulo de abertura do spray o tamanho das gotículas e tem sensores de pressão para ver a perda de carga em cada um dos injetores tanto para combustível quanto para oxidante simulando com água então todos os injetores da câmara de combustão passaram por esse tipo de ensaio como fizemos várias câmaras na ordem de um total deve ter sido umas seis ou até mais que isso foram fabricados em torno de mil injetores todos eles foram testados individualmente para que pudessem ser selecionados aqueles adequados para aquela região no cabeçote isso aí foi tudo que vocês desenvolveram tudo que vocês chegaram a concluir do projeto exatamente com relação ao injetor é até interessante porque o injetor como trabalha qual a função dele injetar o combustível na câmara de combustão ou seja a câmara de combustão é o ambiente dele então o injetor em si ele atingiu um TLR muito alto da hora como produzimos muito ele já estava em linha de produção TLR 89 o projeto cada componente vai atingindo um TRL e vai tomando e fazendo a média TRL final do projeto apesar de ter parado um TRL 3,4 alguns componentes foram muito além disso e não é uma tecnologia simples a furação a soldagem a brasagem são coisas bem complexas poucos países sabem fazer isso esse injetor ele foi feito por alguma indústria ou foi feito por vocês no IAE? não o objetivo nosso não era fabricar nada era mandar sempre para a indústria então esse injetor foi feito por alguma indústria e imagino eu hoje ele seja um produto acabado de alguma indústria brasileira ou não sim mas não tem aplicação ele sozinho não tem aplicação perfeitamente obviamente não tem ninguém fazendo um L75 com essa com a necessidade de um vício injetor desse dessas especificações exatamente esse injetor é específico para o L75 é todo calculado especificamente para o par propelente é específico ele vai tudo junto tudo calculado um amarrado com o outro esse aqui foi outro banco de ensaios esse banco de ensaios que foi construído durante o projeto também para ensaiar com água os componentes porque é propelente líquido todos os componentes utilizam o líquido para tirar as características perda de carga pressão de entrada pressão de saída precisa fazer antes um teste com água então foi construída essa instalação para testar todos esses componentes aqui é um teste de uma isso aí é dentro do IAE? exatamente dentro do IAE mas o teste visa o que? identificar se há algum vazamento? exatamente você está em integrar a câmara e verificar a perda de carga pelos canais da câmara de combustão bom aqui é um ensaio do gerador de gás realizado lá no IAE também ensaiou a quente no caso com o par propelente real oxigênio líquido e etanol essa água que está subindo é para refrigerar as tubulações de exaustão e reduzir barulho nós não vemos a chama porque a temperatura dos gases na saída do gerador de gás são baixas mas na câmara térmica a gente vê que a parede do gerador de gás chegou a 350 graus aqui é uma filmagem com câmara de alta velocidade mostrando a chama evoluindo durante a sua combustão no motor de verdade os gases que saem daí iriam para a turbina esse ensaio foi realizado no mesmo banco que se ensaiou o gerador de gás essa é uma câmara subescala para testar os injetores variações de injetor de combinação de injetores a vantagem da subescala é que ela podia ser testada lá no banco do instituto quando vocês falam de escala que é uma escala menor né é exatamente com menos quantidade de injetores a câmara completa tem de quanto seria para a gente ter uma ideia esse seria uma versão menor do injetor de gases de verdade exatamente eu acho que eu não lembro ao certo quantos injetores iam mas eram as fileiras centrais da câmara completa eu digo assim seria mais ou menos a metade do normal 10% uns 10% da câmara toda com esse empuxo todo isso aqui seria 10% do que seria o de verdade do foguete exatamente 10 a 20% vamos arredondar essa é aquela clássica aqui é a câmara essa que está na internet é para todo lado essa chama inicial é só um sistema de proteção caso tenha algum vazamento não fica gás exposto no ambiente então queima qualquer coisa e a câmara principal em funcionamento isso aí que nós estamos vendo que muita gente vê na internet e acha que é o motor L75 funcionando isso ainda não é o motor certo? não isso é o modelo de desenvolvimento do motor com o objetivo de estudar a parte de injeção eficiência de combustão a instabilidade do motor que é outra coisa muito séria que lembra uma câmara de combustão é quase que se fosse um tambor se ele entra em ressonância ele pode ser destruído então uma questão muito importante no desenvolvimento de motor foguete de qualquer tipo é a questão de ressonância então um dos objetivos desse ensaio foi verificar se o motor apresentava ou não ressonância e não apresentava perfeitamente e chegando a esse teste aí qual que seria o próximo passo dentro daquela régua de TLR? então a gente foi até 2017 comecei em 2018 com TRL chegando a 4 a fase 2 que a gente estava pleiteando é revisão do projeto detalhado e ensaio dos modelos de engenharia o modelo de engenharia é praticamente igual ao modelo de voo a diferença do modelo de engenharia é que ele não está em escala de produção ainda precisa de alguns ajustes finais mas é praticamente idêntico ao que iria voar no final precisaríamos a gente não poderia ficar dependendo do banco de ensaios na Alemanha a gente precisava de ter um banco para ensaiar o motor todo o que a gente chamava na época de banco de 100 kN esse era um dos grandes desafios mas a gente já estava com o projeto básico desse banco pronto e entrar na parte do projeto do estágio e ensaio dos componentes esse era o planejamento já estava tudo detalhado o que se faria nessa fase 2 do projeto vamos dizer assim todos esses componentes que vocês fizeram e o protótipo dessa bomba desses testes ele está lá no MAB no museu não eu acho que não está no MAB não eu acho que está lá no laboratório continua no laboratório sim sim está encaixotado lá está tudo direitinho lá o engenheiro não quis definir quais os aspectos teriam impedido a continuidade do projeto do motor L75 mas afirmou que o país tem totais condições de desenvolver um foguete lançador de satélites no Brasil não existe restrição de conhecimento nem técnica o Brasil tem todos os recursos para desenvolver e produzir motores foguete a questão não é técnica é de planejamento basicamente é de recursos precisa de recursos públicos não existem limitações técnicas para avançar um projeto dessa natureza é só trabalhar falta dinheiro é basicamente é isso tá certo olha eu quero agradecer demais ao Daniel Almeida o gerente técnico do projeto do L75 por essa aula sobre propulsão e sobre o projeto que não seguiu adiante mas trouxe resultados significativos obrigado Daniel pela participação aqui no nosso programa volte quando quiser viu muito obrigado Edmond sucesso para você o programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui você que quiser conferir os demais programas produzidos pelo CINCT estão aí na tela nesse momento nossas redes sociais o nosso e-mail é sempre o caminho para você fazer sugestões fazer críticas tirar dúvidas ou pedir informações aí para o nosso programa a gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês tchau gente um abraço